E o árbitro Vinícius, Gonçalves, Dias, Araújo de São Paulo apita. A bola está rolando para a América e Porta Fogo. E é jogo exclusivo do Premier. Olha o lançamento lá na direita. Henrique Santos pelo lado direito. Henrique Santos fez o cruzamento. Tiago Santos! Gol! Gol do América! O Tiago Santos meteu a cabeça na bola para fazer a festa do torcedor do América no Estádio Independência. Que lançamento espetacular. A defesa do Botafogo deu bobeira. O Henrique Santos teve tranquilidade todo o tempo do mundo para dominar. Olhar para a área, ver direitinho onde estava o Tiago Santos. E o cruzamento foi certeiro. Certeira também foi a cabeçada de Tiago Santos para o fundo do gol. Newton, Daniel Carvalho, houve o desvio. Por isso, o João Ricardo foi lá para buscar, impedindo que o Botafogo ganhasse o escanteio. Wesley Matos está na marcação. Daniel Carvalho bateu para o gol. Autoriza o árbitro. Tiago Carvalho pegou firme. E que golaço! Golaço do Botafogo! Vim para o torcedor do Fogão no Independência. Uma bomba que explodiu no gol do América. Eu falei que o Tiago Carleto pega forte na bola. Com a perna canhota! A bola foi morrer no fundo do gol do goleiro João Ricardo. Tiago Carleto é o nome da fera! Bola no meio. Navarro. Daniel Carvalho. De letro. Passe para o Newton. Carrinho do Alisson na bola. Mas perigosíssimo, né? Arriscado, hein? Corajoso ali o Alisson. Porque o Newton é mais rápido que ele. Passe muito bonito o Daniel. O Newton até chega primeiro. Vai na bola. O jogador do América. Faz um carrinho arriscado. Porque se o Newton toca na bola, ele faria o pé. Que Santos passou o Robertinho. Robertinho no cruzamento. Mancini! Jefferson! O Mancini tem o Guerreiro. Raul apresentou o chute lá no cantinho. E o Jefferson saltou e não machou nada. O Daniel Carvalho limpa a jogada. Entrega bem. Elvis entrou agora no jogo. Elvis abriu muito bem para o Newton para fazer! Gol! O do Botafogo! Newton! Aos 17 minutos do segundo tempo, o Botafogo vira o jogo. Próximo, Domênica! A visão de jogo do Daniel Carvalho. Achou o Newton livre! Perna direita na bola. Na saída do goleiro, o João Ricardo. Para o fundo do gol. Que visão de jogo do Elvis, né? E estava lá o Newton para mandar para o fundo do gol. Newton! Com tranquilidade, né? Na saída do goleiro, para fazer 2 a 1 fogão. Mancini para a falta! A bola foi mais ou menos no lugar onde o Thiago Carleto mandou. Só que a do Thiago Carleto foi um pouquinho mais baixa. E entrou a do Mancini, subiu um pouquinho mais. E foi para a linha de fundo. O Mancini ficou pedindo um escanteio. O árbitro está dizendo, tudo bem, você tem razão. Foi escanteio. Mas não fica falando assim comigo, não. Olha o chute do Mancini. A bola foi subindo. E o Jefferson, segundo o árbitro, tocou na bola. Vamos ver de novo. A chance do Alisson. Cruzamento para o Robertinho. Cabeceou para baixo. E a bola foi para fora. Thiago Santos pegou na bola. Que resvalou ali no travessão e saiu. O Thiago Santos mandou a bola buscando o ângulo. E ela foi ali na junção das traves. Observe no detalhe, ó. Olha outro cruzamento para a área. Wesley Matos. Jefferson deu um tapa na bola para fora. Tony no cruzamento. Jefferson saiu mal do gol. E por pouco a bola não entrou. Toque de cabeça foi do Thiago Santos. Que fez o primeiro gol do América. Olha só o cruzamento do Tony. Olha o Jefferson como saiu mal do gol. O Renan Fonseca e o Thiago Santos estavam na bola. Estou achando até que foi o Renan. Foi o Renan, né? Não, foi o Thiago. Foi o próprio Thiago mesmo. Saiu muito mal, o Jefferson. Saiu muito mal. E o jogo acabou. Dois para o Botafogo. Um para o América. Dois para o Brasil. Dois para o Brasil. Dois para o Brasil. Dois para o Brasil.